Eu amei, tentei de tudo pra ser uma mulher legal Plantei amor e só colhi o mal Você fudeu minha saúde mental E agora vai conhecer minha pior versão Não vem chorar no pé do paredão Baixa esse dedo aí, não quero confusão Não adianta pedir pra voltar Tá cheio de motivo aqui pra eu ficar Tem vários bebezinho aqui pra eu cuidar Minha vida começou depois de terminar Não adianta pedir pra voltar Tá cheio de motivo aqui pra eu ficar Tem vários bebezinho aqui pra eu cuidar Minha vida começou depois de terminar Muito obrigada por me machucar Eu amei, tentei de tudo pra ser uma mulher legal Plantei amor e só colhi o mal Você fudeu minha saúde mental E agora vai conhecer minha pior versão Nem me chora no pé do paredão Baixa esse dedo aí, não quero confusão Não adianta pedir pra voltar Tá cheio de motivo aqui pra eu ficar Tem vários bebezinho aqui pra eu cuidar Minha vida começou depois de terminar Não adianta pedir pra voltar Tá cheio de motivo aqui pra eu ficar Tem vários bebezinho aqui pra eu cuidar Minha vida começou depois de terminar Muito obrigada por me machucar Assim eu aprendi Muito obrigada por me machucar Isso é a Ju pra você Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, onde é que você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorne a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Olha que não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, onde é que você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorne a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, amor, o que é que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Vem, vem, vem roxo Anjo, me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo, talvez Anjo, talvez Meus olhos seguem ao sol Mais uma noite cai O que fazer? Tudo faz lembrar você Beijo de mel Pra que me deste teu céu? Se não podia mais ficar aqui Comigo Te procurei Te procurei E ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Precisas voltar Que eu estou sofrendo Faça um sinal Diz, não é real Diz, não é real Se o sonho acabou Estou Te perdendo Te perdendo Anjo, vou Vou Em nome de com empreendimentos imobiliários A melhor construtora de calcaia Bebê Vá Essa daqui machuca o coração Anjo, me diz Anjo, me diz Como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está? Anjo, talvez Meus olhos sequem ao sol Mais uma noite Cai O que fazer? Tudo faz lembrar você Beijo de mel Pra que me deste teu céu? Se não podia mais ficar aqui Comigo Te procurei E ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Precisas voltar Que eu estou sofrendo Faça um sinal Diz, não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Eu amo você Só penso em você Só penso em você Precisas voltar Que eu estou sofrendo Faça um sinal Diz, não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Não quero olhar nos teus olhos Eu tenho medo do que posso ver Ao mesmo tempo Enquanto te vejo Sinto que eu não enxergo Sinto que eu não enxergo você Aquele amor Que um dia foi meu Se fez em nada Simplesmente nada Tudo era nós Agora só eu Como aceitar Que me esqueceu Eu não Não, não vou te apagar Não quero me afastar Fique em mim Viva em mim Pra sempre Não, 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 não vou te apagar Não quero me afastar Fique em mim Viva em mim Pra sempre Não, 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 não Quero olhar nos teus olhos Não quero, não Eu tenho medo do que posso ver Eu tenho medo do que posso ver Ao mesmo tempo Enquanto te vejo Sinto que eu não enxergo você Aquele amor Que um dia foi meu Se fez em nada Simplesmente nada Tudo era nós Agora só eu Como aceitar Que me esqueceu Olha que não Não, não vou te apagar Não quero me afastar Fique em mim Fique em mim Pra sempre Não, não, não vou te apagar Não quero me afastar Fique em mim Fique em mim Pra sempre Fique em mim Fique em mim Pra sempre Vem no balanço Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa E o amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de cês Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Por que não volta E pra mim de novo, amor Por que não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta E pra mim de novo, amor Por que não volta Tá tudo do jeito que tu deixou 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 Recomeça outra vez Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Ai! E o amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de cês Recomeça outra vez Arruma tua mala Volta pra casa Por que não volta E pra mim de novo, amor Por que não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Por que não volta E pra mim de novo, amor Por que não volta Tá tudo do jeito que tu deixou Yeah! Vá porra, Cammini! Vem! 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 Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena Que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho enfumaçado Em um recado sem E uma paixão de contos literários Você é a Julieta E eu o seu Romeu Amor proibido Em sigilo que faz bem Você é minha ranha E no final de tudo sou eu quem apanha Invertando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Você é minha ranha E no final de tudo sou eu quem apanha Invertando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração se prevenindo Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some Salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Deitei com o coração se prevenindo Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Não me ama Depois das doze horas você some Salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Diz que já é tarde Diz que já é tarde Mas eu não aceito a decisão do teu coração em partir Sinto a metade, sou tão imperfeita Tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter, juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar, não vou te amar Te amar, recomeçar Sem me esconder, atrás de um ditador Existe um grande amor, eu sempre fui apaixonada por você Reinventar, resplandecer O que não apagou, em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeçar, sem me esconder Atrás de um ditador, existe um grande amor Eu sempre fui apaixonada por você Reinventar, reinventar, resplandecer O que não apagou, em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Vem, 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 vem conjuro Ai, papai, porra, se desce é gostoso demais Você perde o meu amor, mas o que fazer não sei Então, menina, quando eu conheci Pode ser só confusão, ilusão do coração Mas o que fazer eu não sei Você, você não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de outro alguém Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto E pico de paixão E pico de paixão Que adolescente Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto E pico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor é impossível 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 Popoca, alegria Ei, me desce, me conjo Você perde o meu amor Mas o que fazer não sei Então, menina, quando eu conheci Pode ser só confusão Ilusão do coração Mas o que fazer eu não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de outro alguém Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto E pico de paixão Que adolescente Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto E pico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor é impossível 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 Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto Se paraíso a unha, só muda, meu pai Vem com a junha Se eu olhar pra lua, vejo o seu rosto Vai ser facinho que eu vou perdoar Depois de tu me ligar Às quatro da manhã depois de revoar Tu não me usa mais E se vier me procurar Vai ver do que eu sou capaz Eu não vou perdoar Se você bater nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar A bomba de dar porra de continuar Eu não vou perdoar Se você bater nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar A bomba de dar porra de continuar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Você acha que é assim Que vai ser facinho que eu vou perdoar Depois de tu me ligar Às quatro da manhã depois de revoar Tu não me usa mais E se vier me procurar Vai ver do que eu sou capaz Eu não vou perdoar Se você bater nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com a bomba de dar porra de continuar Eu não vou perdoar Se você bater nessa porta eu te deixo entrar E se você beijar minha boca eu vou mandar parar Com a bomba de dar porra de continuar Eu não vou perdoar Eu não vou perdoar Vou perdoar Vou perdoar Vou perdoar Chama no reggae, Breni Em nome de Exclusivo History A marca exclusiva pra você O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo vem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o teu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo vem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo vem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo vem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, dizer te amo vem na sua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Sorrindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Vai! Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais caro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga Briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais caro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz Menos eu Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais caro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais caro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado em língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz Menos eu Pra mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz Menos eu Eu só quero uma matadinha de saudade Amor Você que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espancou Ao amor da vida a gente não deu certo Mas pro amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só uma matadinha de saudade E é só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só uma matadinha de saudade E é só uma matadinha de saudade Eu falei É só uma matadinha Amor Eu sei de ver todo mundo feliz Eu sei que a gente terminou Eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espancou Espancou E pra amor da vida a gente não deu certo Mas pro amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só uma matadinha de saudade E é só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar E é só uma matadinha de saudade E é só uma matadinha de saudade Vai, 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 vai E é só uma matadinha de saudade E é só uma matadinha de saudade Pega sua cachaça agora Pode virar que essa daqui é pra maltratar o coração Hein? Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se minha boca morre de vontade do seu beijo Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quero e não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou, me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração Tinha o grande amor que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdi Eu acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida Você pode encontrar muitos amigos Meus amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Vai não Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Olha por sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga sua estrela Em todo caso Em todo caso eu digo que eu Ficarei aqui Nesse mesmo lugar Sem quem vai pode um dia voltar Então Esperarei Quando alguém conquistar O seu amor Não serei mais Quem eu sou Quê? Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Pode ir Se é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra ao seu favor Eu não guardarei rancor Quem? 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 Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei o bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei Que a solidão tava doendo em mim Ah, eu somentei pra não sofrer Ah, eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Volendo barco's maluco da Dinaco Os pão tão tudo no grave Os pão tudo no chão, chão, chão Peguei viagem da bebê to a Dinici E me chamam pro combate Um sysso no seu coxão E o que? Vamos te botar, eu não sei bem Então conta, vai Fazer o que eu te venho Sei o que tu quer Quero fazer-me botar no de frente, de costa e quero cabalcar Pode, pode, na duxa, só não pode parar Vai descer no costuzinho, vai Rebolando o costuzinho, vai E sentando o costuzinho, vai Na minha bandida Vai descer no costuzinho, vai E sentando o costuzinho, vai Rebolando o costuzinho, vai Na minha bandida Pra rebolar no parede Rolando o bairro, com os balões caras de nada Os pouco tudo monográfico, os pouco tudo a noixão Peguei viagem, na bebida hora de noite E me chamou pro combate, um x1 no seu caixão Baby Chegou o bairro, sei bem Então conta, vai Fazer o que eu te venho Sei o que tu quer Quero fazer-me botar no de frente, de costa e quero cabalcar Vai descer no costuzinho, vai Vai descer no costuzinho, vai Rebolando o costuzinho, vai E sentando o costuzinho, o quê? Novinha bandida Novinha bandida Rebolando o costuzinho, vai Vai descer no costuzinho, vai E sentando o costuzinho, vai Novinha bandida Vem Vem conjunto Aproveita pra rebolar bem muito agora Vem Vem Novinha bandida Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu te desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Toda hora que eu consumir É que tem muita economia Esperando o costuzinho, se eu falo Quem que te machuca, do sapá da sala? Te deixar maluca, te deixar sem nada Te deixar sem graça Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E me dá calma, eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando, eu já vou ter mais de uma vela Essa é minha distração Por isso eu tenho que me decidir Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu te desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se não é hora que eu consumir É que tem muita dor, não me espera Eu não posso me distrair A hora que eu tenho que me decidir É, 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 eu sou Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir É hora de assumir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Olha que fala Quem que te machuca Não sopa da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me dá calma, eu vou precisar de uma cela Essa bunda eu chamo até só puto na favela Tô te esperando, eu já voltei mais de uma vela Sim, essa é minha distração Por isso eu tenho que me decidir Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu te desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der hora é minha, eu subi Eu tenho que me dar calma, eu me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Vida, mais que o sol você brilha Minha oitava maravilha O teu sorriso da onda me faz viajar Só nós dois em Noronha Cê mando na areia O cenário ideal pra nossa sabadeira Só nós dois em Noronha Cê mando na areia O cenário ideal, ok? O mundo vai sentar sobre a luz do luar De costa pra mim, de frente pro mar Eu vou Tu vai sentar sobre a luz do luar De costa pra mim, de frente pro mar Eu vou Vida, mais que o sol você brilha Minha oitava maravilha O teu sorriso da onda me faz viajar Só nós dois em Noronha Se amanhã cê mando na areia O cenário ideal pra nossa sabadeira Tu vai sentar sobre a luz do luar De costa pra mim, de costa pra mim, de frente pro mar Eu vou Tu vai sentar sobre a luz do luar De costa pra mim, de frente pro mar Eu vou Vem, amor Vem, amor Vem, amor, ju Eu quero te roubar Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chamar meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor Destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chamar meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Minha vida vai encostar na tua Minha vida vai encostar na tua Minha vida vai encostar na tua